Participar de um intercâmbio, aprender a língua nativa, a cultura e hábitos praticados por outra nação, com fins educacionais, profissionais ou pessoais, é uma oportunidade que muitos estudantes universitários almejam. E foi assim com Ronaldo Hidalgo, ex-aluno da Uefes. Ronaldo estudou letras com francês aqui na Uefes, e por meio de um programa de intercâmbio promovido pela AERI, assessoria especial de relações institucionais, ele foi para a França e ficou por lá mesmo, porque foi aceito em uma universidade. Atualmente ele tem um canal no YouTube, onde ajuda estudantes que desejam estudar na França. Olá pessoal, eu me chamo Ronaldo, sou ex-estudante da Uefes, e estou aqui para apresentar o meu canal no YouTube, Naldo en France. Hoje vamos falar sobre residência universitária, como foi a minha vivência, quais os clichês e estereótipos que os franceses pensam. No vídeo de hoje, castelo de Marie Antoinette. Símbolo da cultura bretã aqui na França. Bem, eu comecei os meus estudos em 2016, em letras com francês, e acabei me apaixonando pela língua francesa, e tive a oportunidade, graças à Uefes e à AERI, de participar do programa de mobilidade, né, para conseguir participar do intercâmbio, durante seis meses aqui em Rennes. Durante esse meu percurso, né, durante essa minha trajetória, eu acabei tendo várias dificuldades para conseguir o meu visto de estudante, e foi uma das razões que me fez pensar, refletir, por que não fazer um canal YouTube para ajudar outros estudantes que queiram ingressar nessa trajetória, nessa vida de intercambista. E o meu projeto Naldo en France se baseia nisso, de apresentar vídeos falando sobre questões administrativas burocráticas, mas de assuntos leves, como cultura, gastronomia, turismo. Eu fico muito feliz de compartilhar todos esses conhecimentos, essas experiências, porque como eu tive várias dificuldades e não tive com quem, não tive quem me ajudar para superar esse processo, e eu fico muito feliz de apresentar esse canal no YouTube para ajudar estudantes que tenham o mesmo desejo que eu tive, o mesmo sonho de estudar aqui na França. E eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, e não hesitem de deixar seu comentário, fazendo pedido sobre o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu fale, o que eu discute. E um grande abraço, um grande beijo desse baiano arretado, que senti muita saudade da Uefs e da minha Bahia. Tchau! Para acompanhar o canal dele no YouTube, basta ir lá em Naldo Anfrance, ou no Instagram, arroba Naldo Anfrance. Até mais! Tchau! 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 Tchau!